Diga pra ele, a minha glória é fazer com que conheçam a ti, diga pro teu Deus, e que mais, e como os serafins que encobrem o rosto ante a ti, diga pra ele, esconda o rosto pra que vejam tua face em mim, que diminua eu, e que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor, diga mais e mais, mais e mais, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu, é o meu prazer Senhor, então diga pra ele, eu não preciso igreja, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória, a minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, e que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor, mais e mais, e como os serafins, esconda o rosto Senhor, diga forte mais e mais, mais e mais, mais e mais, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vêem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, me basta, e tua presença é o meu prazer, oh meu, meu prazer Senhor, eu convido a você a colocar a sua mão direita no seu coração, e receber sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o texto da palavra do Senhor que diz assim, no Salmo 91, a partir do verso 1, ele diz assim, é palavra do Senhor, é promessa dele, então receba, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, a minha força, a minha força, fortaleza, somente nele, sempre nele, eu confiarei, ou eu confiarei em ti Jesus, porque ele te livrará, do laço do passarinho e da peste perniciosa, ele te cobrirá, com suas penas, e debaixo de tuas asas, você, a sua casa, a sua família, estará seguro, pois a sua verdade é o seu escudo e o seu broquel, tu não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio dia, porque assim diz o Senhor, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, então receba, amada igreja que mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mil cairão ao teu lado, dez mil cairão ao teu lado, porém você, a sua casa, a sua família, não serão atingidos, somente com os teus olhos, você olhará, e verá a recompensa, dos teus adversários, é lá que eu quero habitar, porque tu Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação, receba meu irmão, nenhum mal te sucederá, nem prega alguma chegará, na sua casa, porque aos teus anjos, ele dará ordem a teu respeito, para te guardar, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, eles te sustentarão, nas tuas mãos, para que tu não tropeces, o teu pé em pedra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente, ele me amou, também eu o livrarei, pulo em um alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, eu o invocarei, e ele responderá, ele te responderá, estará contigo no dia da angústia, dela o livrará, e o glorificará, e fartá, fartá-lo-ei com louguras de dias, e lhes mostrarei, a minha salvação, isso é promessa do Senhor, para a tua casa, para a tua família, tua presença, tua presença, tua presença, é o meu prazer, tua presença, é o meu prazer, tua presença, tua presença, tua presença, é o meu prazer, tua presença, tua presença, tua presença, Então diga assim comigo, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o que? é o que? é o que? é o que? diga, meu lugar, é o meu lugar secreto, é o meu lugar secreto, oh Senhor, é debaixo das tuas asas Senhor, é coberto Senhor, por tuas penas Pai, debaixo das tuas asas, na tua sombra Senhor, que eu quero habitar, porque aquele que habita na tua sombra Senhor, terá descanso, aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia,